Olha que bicho idiota. O que você quer fazer com aranha? O que tem? É o seguinte... Tudo bem que o Juan não está na melhor situação dele para sair daqui, tá ligado? Sim. Mas eu tive uma ideia. Não sei se você vai concordar comigo. Até porque você ficou chamando de patrão, não desgruda do cara. Ele se arrumou na cabeça agora. Não é nada não. Meu Deus, o aranha está tipo... Estamos gravando aqui. Paz do Juan. Lecar sub. Você tem cueca, né? Bota a foca que é. Quer ir lá dar uma malagada? Tu quer? Não. Tá bom. A gente vai ver aqui, tá ligado? A gente vai ver a Vitória. Por mais que eles tenham aquele problema aqui... É o seguinte, tio. Eu pensei em arrastar uma palandrinha. Não. Papo reto, tio. Mas, viado, será que ele vai... Tipo assim, viado. Porque, mano, a Vitória... Ela está... Mano, não tem menino com ele, viado. Ela não manda mensagem, não responde, não liga. Não tem menino. Você não conhece mulher, irmão? Parece que você nasceu ontem. Tudo bem que você é meio bobão. Acho que você nunca foi de pegar umas meninas, tá ligado? Ah. Tá. Resumindo. Não, continua. A mulher diz mais difícil, tio. Isso faz difícil para ter o cara na mão, filho. O cara experimenta. Ah! Agora eu entendi, viado. Tudo isso é porque a Vitória quer o Juan, mas faz show para não querer. Ih! Até que você era tão burro, meu amor! Seu idiota! Isso daí machuca, eu sou burro! Boca de fato! Esse braço foi esse. Eu tava queimado e eu pato a manca braço e pofó. Não, o que o Nando tá fazendo com o carro do Juan também, viado? Não, pelo amor de Deus. O cara não tá embaçando, o que você tem que embaçar, tio? Ah, tá. Continua com o seu plano, senão ela já vai sair na mão aqui. Joga cadeirado nisso, sua cadeira que voa. Você precisa fazer uma fome, isso que tá... Calma, patamar. Presta atenção na parada aqui. Qual que vai ser? Só que eu não falei nada pra ele ainda, não falei nada pra ele ainda, tio. Aham. Então, você tem que me ajudar, porque tipo assim, acho que vai ser um bagulho bom pra ele. Ah, então a gente tem que convencer ele aí pra ouvir ela com você. Isso, e até mesmo, sabe por quê? Vai com esse cara que atirou até pra eu matar ele aí e cola aqui. Tu sabe que, tipo assim, eu não vou poder ir. Mas eu não quero que você vai mesmo. Você vai lá, você acaba com a nossa comida, tio. Não tenho culpa, vocês são playboy, vocês tem bagulho pra comer pra cacete lá de... Um pão pra dar e um pão pra vender, bagulho pra caro. Eu não tô comendo na minha vida. Eu tenho que fazer compra de duas em duas horas com o cenário, mano, não dá? E daí, viado, mano, se eu sou convidado, você tem que tratar com o convidado também. Ah, então eu vou ter que matar três bumbos que você tá no pente lá pra ficar assando, sei lá. Eu não vou poder ir dessa vez, infelizmente, mas o Juan faz uma marmitinha, um bagulho nervoso pra mim. Infelizmente. Nossa, eu queria que tanto você fosse agora. Ó, pra saber, mano, vamos convencer esse Juan a ele logo, porque ele tá com a cabeça lá toda... Fica enchendo isso aí, tá parecendo um doutoré, coitado, velho. Mano, ele tá parecendo, viado, de verdade, ele tá parecendo uma touca de linguiça aquele bagulho lá, mas, mano... Não ri do patrão. Você tava rinando essa aqui, ó. O que que você tá fazendo da sua vida? Você tá desfilando carro do patrão. Eu não consigo botar na garagem. Hã? Eu não consigo botar na garagem. Eu não consigo botar na garagem, mas eu derrubo o corpo aí dentro da garagem. Galera. Por que que... Você não tem pergunta de falar um bagulho desse com barba na cara, não? Você não consegue dirigir um carro, mano? Tu já viu o tamanho desse trem aqui? Cara, o tamanho da barba. Mano, não sei, esse aqui é um tracinho de jacarete, o outro aqui... Não sabe, de moto. Esrebentou tudo esses dias aí na rua. Eu tô andando? Ó, só tô meio... É, só. Só tá nem sem metade do couro da perna só. É, na farmácia não vende couro não, parceiro? Na farmácia também não vende de piloto particular pra botar o carro na garagem. Você não vai botar o carro pra dentro da garagem, você vai deixar aí. A máquina dessa, a V, o 6 e o T. Mano, o bagulho é louco, fi. Entendi nada aqui. O quê? O quê que é? Vi o 6 e... Te olhando. Vi o 6 e te olhando, viado. Caralho, vi 6 mil te olhando. Não sei se falava em casa na garagem. Sabe aquela boca que você não tem opinião pra dar que esses dente tão 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 tão. Primeiramente, você vai arrumar esses dente, pra depois você vem falar comigo. Nessa bicharia aí, ô, meu gênero. Vamo botar uma planeação e... Inmarcha, com a marcha. Nossa, mas também agora também não tem visto nenhum de um prato também. Oi, você arruma esse carro, que senão o bagulho vai ficar louco. Ei! O que você quer, Tostinho? Ai, Tostinho. O que você quer, Tostinho? 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 Prova acertada. O que você quer fazer com esse teu dente, Tostinho? O que vocês estão fazendo? Ah, você não sabe o que fazer com o plano também, Tostinho. O que você está vendo? Olha só, se eu brigar com a minha mulher por causa do seu, o bagulho vai ficar louco, entendeu? Ai, seu burro. Vocês quer dizer que vai dar o meu plano? Que plano? Que plano? Que plano? O que é isso? Meu Deus, mano. Joga em mim, então. Olha ali, boa. Geralmente, a gente baixa a luz. Igual o Pint, ele é lá, te late lá e morde o moço da casa. Faz, eu amo. É, tipo, O que é difícil é você? É porque eu acho que dá ruim. Tem essas luzes também. Cotonete. Não chame ele assim, velho. Cadê o cotonete? Cadê o cotonete? Não, chame ele assim. Acabou de chamar ele assim. Eu? Olha lá, olha lá. Está com dia réia lá. Ah, viado. Mas com dia réia, Tio. Boa noite meu filho. Não doivi. Eu entendi você chega entrando. Não, não. Ele ta mal. Não. Ai eu. Depois a gente conversa. Vamos esperar um pouco a ver aqui. A que é... Sai. Nossa. Nossa. É pra carai no bagulho. eu não vou esperar esse idiota voltar ali do banheiro desculpa falei errado velho é você está muito amizade pelo meu gosto deixa eu ficar com o cheiro do patrão também é bom né cheiro de ressona de ensino de matar barata que é esse negócio eu vou esperar que você está dando uma calhada nervosa nossa tem credo que não é é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí quem O que é o cavalo? Que cavalo? Que cavalo que você tá fazendo? O que você tá fazendo dentro do meu quarto, velho? Pelo amor de Deus, mano. Ô, viado, não. Você tá louco, você é burro e você assusta ele, idiota. Ô, viado, quase que eu perdi a criança, mano. Quase que eu perdi a criança. Ô, patrão, não. Bom, seguinte, agora o papo é sério. Seguinte, a gente tá tentando dar uma descontraída, não sei. Pra você poder dar uma risada, mas não tá funcionando, tá entendendo? A gente quer você melhor, a gente quer que você dá uma risada, pelo menos faça alguma coisa parecida pra poder esquecer tudo o que aconteceu e, mano, melhorar, não é? Não, Vini. Só dá licença, pedido, vai ser só os melhores amigos do Eduardo, desse momento? É. Você chegou agora, se eu quiser... Eu cheguei lá. Não, a gente, sinceramente, galera, a gente tem que trocar uma ideia a só isso, porque... Quando, mano, vai que a gente pega a doença não tem tanto. É, mano, então nessa que daí nós estamos sendo excluídos e depois quando o bagulho tá doido vocês vão lembrar. Depois eu não vim procurar, não. Assim. Tá, deixa que com ele, depois eu tenho as relações que vocês têm. Sei lá o que vocês fazem. Mano, viado, o Vini tem uma brilhante ideia pra... Até agora eu tava brincando, mas agora você tá achando. Bom, é o seguinte. Eu andei pensando, tá ligado? Quando você pensa e pensa, o negócio é ruim, galera. Não, é bom, mano. Confia. Confia no cara, pelo menos. Você pode esperar deixar de falar ou você... Você fala com o jeito do cara, pelo menos, mano. Tem que falar ou você não ouve. Fala, fala, fala. Você tá escutando bem e escutando? Tô, tô. Tá? Tá. Não, aí vai ter que falar um pouco mais alto também. Eu pensei o quê? Mano, sabe o que eu pensei? Você vai estourar o outro tipo e eu não dele o seu dente de sábio, idiota. Ele pediu pra ele falar o quê? Fala, fala, homem. Cabeça grávida. Mas tá o dente todo passando aqui com esse remédio que eu tô tomando. Ó, eu sei a Vitória. Possibilmente você gosta, certo? Possivelmente. Sim, eu gosto dela. E eu pensei o quê? Você partiu pra Londrina comigo, pô. Até que ele não é tão burro assim. Eu também fiz a mesma expressão que você acabou de fazer. Sabe por quê? Porque até mesmo, se esse cara, esse loucão aí que tentou o ato de você, vai querer o bordo atrás de você. Se ele tá falando dele lá, você tá em paz, fala com a gente pra ficar em casa se quiser. Mano, agora não dá, velho. Por quê? Por quê? Por que não, mano? Eu preciso... Mano, mas vai por mim, viado. Pensa ela cuidando de você, tá ligado? Pensa ela cuidando de ti. Se a Maria Clara não cuida, tem quem cuide. E se ela não cuidar? Mas eu não quero em momento algum que... Sai, cara aí. Mano, você para de fazer graça, mano. O cara tá mal. Eu não quero em nenhum momento que a Maria Clara venha cuidar de mim, mano. Nenhum momento. Bom, você não quer, né? Você já viu o transtorno que você já fica aí. A questão é a questão é a seguinte, você sabe que eu tô tomando remédio? Você tá com o pelo na boca? Não, mano. É que a língua... Eu nem imaginava onde você tava com essa boca. Cara, eu não tô em condição de eu te bater, de eu te fazer alguma coisa, entendeu? A questão é a seguinte, eu tô tomando... Eu não tenho nada de ajudar. Ô, cara, deixa eu falar... Porra, viado. Caralho, mano. Porra, mano. Não posso nem gritar direito, cara. Patrão, continua. Agora é o seguinte, mano. Eu amo a Vitória. Eu gosto muito dela. Ah, caramba. Então vai pra Londrina junto com o Vini. Pronto, acabou o meu assunto. Não tem que dar satisfação, não tem que dar explicação, não tem que dar coisa nenhuma. Você só tem que ir pra Londrina junto com o Vini e vai lá aqui a Vitória. Você paga pro Turma pra ele ficar aqui, você paga pra mim. E de quando que você me paga 5 mil? E ele falou pra você que ele me paga? Falou. Eu falo de onde? É o patrão? Eu falo de quando, cara. Quando que eu falei, caralho, não enche o meu saco, Vini. Pelo amor de Deus. Ele me paga almoço, janta, café da manhã, café da tarde. Nossa, mas eu pego isso aí também pra você ir. De onde, cara? De onde? Então, de quando eu falo pra nós ir comendo um bagulho e chegar lá e falar que tu tem dinheiro, você é obrigado a pagar o meu. É que você tá cheio de fome. Você tá com fome. Eu tenho mais dinheiro, tenho mais mão de barra, caralho. Não, eu não abro mão nem para tchau, cara. Olha aqui, mano. Deixa eu falar, cara, não dá pra eu ir pra Londrina agora porque eu vou ter que provar a Deus imundo, pra mim principalmente, que eu não sou o pai dessa criança, dessa doida de Maria Clara, entendeu, mano? Enquanto eu não provar isso aí, eu não vou descansar. O que você tá rindo, seu idiota? Olha, olha, olha. Tá bom, para aí. Olha, olha. Eu tô imaginando rosinha. Rosinha na cena, remirando essa casa aqui, virando de lá. Deu, mano? Para de se fazer força também. Você tá vendo, seu idiota? Agora não é momento de fazer brincadeira. Não é brincadeira. Cara de cabrito. Possivelmente ele vai ser um pai. Não vai, não vai? Ou... Óbvio que não. Ah, não. Não vai ser pai de ninguém, ô, cara de cavalo, mano. Porra, velho. Toda hora que essas porra, velho. Olha aqui, escuta... Escuta o que eu tô te falando sério, mano. Tá no meio, ó. Tá no meio de brincadeira. Cara, não vai dar certo o seu plano. Senão você arruma um plano bom e não sabe elaborar algum seu plano. Ué, eu já passei a visão. É, não. Aí, em vez de ônibus ou de avião, né, vai com seu carrinho no toque. Imagina o vídeo aqui, ó. Mano, olha, me escuta aqui, cara. Você já tá ali cansado de saber, irmão. Eu já conversei com você, mano. Mas, mano, eu pensei que seria tipo uma boa ideia, irmão. Tá ligado? Vamos precisar pegar um guarda, porque isso aqui já tá fedendo aqui, gente. Não, é sério, gente. Toma banho, que eu vou te sair do banheiro lá e ver a gente trouxe a marroca. Não, cara, pô, aí fede mesmo, filho. Eu tô falando, tá fedendo esse papo, mano. Vocês são burros, vocês fazem de otário, mano. Não tô entendendo. Ah, tá cheio, você tava falando daquela coentinha ali, né, que ela tá vendo. O que que é aquela coentinha que tá fazendo? Eu que te pergunto, né? Eu achei que coentinha era dentro de guarda-roupa ou no corpo. Mano, eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu não sei mais o que fazer, tá ligado, mano? Por conta que... Sai daí, cara. Merda, velho. Patrão, você... Mano, agora é sério. Você tem certeza que você não quer ir pra... O que que essa moto do... O que que o Pablo tá fazendo aqui na sua casa? E a, e outra? Sabe por que que seu carro tá aqui? Por que que meu carro tá assim pra fora? Porque o Nando foi buscar a mulher no serviço. Seu áudio, né, pra chegar lá e... Ah, que isso, isso e aquilo. E aí chegou aqui... O que que ele disse? Que ele não conseguiu estacionar e gravar a moto. Você tá gravando minha bunda? Não tô gravando sua bunda. Ele não sabia botar o carro pra garagem porque não tinha noção do espaço do carro e... Eu tô guardando essa porquê. Não sabia. Mas e o papo é o seguinte, mano. Não dá pra eu ir pra Londrina agora. Eu preciso resolver essa questão. Resolvendo essa questão, eu vou realmente atrás do grande amor da minha vida. Só deixem eu provar pra todo mundo. Tá bom. Então vai lá descansar que... Eu vou botar esse carro pra dentro que ele não sabe fazer nada. Tá bom. Marcha. Obrigado. Eu acho que ainda não tá tudo perdido, não. O que você tá olhando? Ele passou ali? Ah, não. Esse é a na hora e ele é feio. Pelo amor de Deus. Seguinte, eu acho que, mano, ele não quis ir agora porque, mano, ele tá de cabeça quente ainda. Eu acho que se a gente continuar forçando isso e marretando isso na cabeça dele, mano, ele vai encher o saco daquele. Acho que vai ser bom. Mano, eu acho que vai ser perfeito pra ele, tá ligado? O que resta é... Deixar o tempo... De qualquer coisa. Acho que é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.